O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Então, dentro desse novo tempo agora no Advento que eu venho falando para vocês que na primeira parte até o dia 16 que encerrou com o dia 16 nós estávamos nos voltando para a questão da segunda vinda de Jesus. Nós vimos que Jesus ele vem a qualquer momento ele virá como um ladrão assim como o relâmpago ele vem com toda aquela força e clareia tudo Jesus diz que ele também virá do Oriente e do Ocidente todos verão os olhos todos os olhos o verão. Essa foi a conclusão até o dia 16 Agora nós entramos nessa fase nós olhamos agora para a segunda pessoa da Santíssima Trindade que vem se encarnar e vem se tornar homem que nós iremos celebrar na véspera do dia 24 dia de Natal o seu nascimento como eu falava ontem os anjos dizendo vão lá para a gruta em Belém porque eles estavam numa cidade próxima que se chama Bet-Saú os pastores melhor dizendo os pastores estavam lá aí os anjos falaram para os pastores vão lá para Belém lá vocês verão e eles foram e eles viram então agora a segunda pessoa da Santíssima Trindade que é Deus se apresenta a nós com um corpo humano e ali nós podemos vê-lo e tocá-lo e vemos as suas ações Felipe quem me vê vê o pai tudo que eu faço Felipe quando você olha é o pai que está fazendo porque o pai ninguém pode ver isso vai acontecer quando nós passarmos dessa vida para outra e formos dignos da eternidade nós viveremos a nossa vida em Deus e ali veremos como vai se dar isso eu quero ver e eu estou pedindo a Deus a graça de levar uma vida santa para que isso aconteça mas vamos ao Evangelho eu estou fazendo essa introdução para nós entendermos o Evangelho ontem foi falado da genealogia de Jesus então eu disse que Mateus ao escrever ele estava falando para os judeus convertidos deveria ter algum pagão ali no meio também mas era para os judeus convertidos ele estava agora traçando para que os judeus pudessem entender que aquele tal Jesus de Nazaré era o esperado foi aquele que foi preparado começando lá por Abraão e que iria nascer de uma virgem como hoje no Evangelho está dizendo que foi Isaías que falou só que veja como é que começa o Evangelho aí ontem claro falou da genealogia aí agora Mateus ele diz bem assim a origem de Jesus Cristo foi assim às vezes nós não atinamos para o que ele está dizendo ele está dizendo assim olha a origem de Jesus na sua humanidade porque na sua divindade isso aconteceu lá na eternidade é o dogma da Santíssima Trindade nós dizemos assim é um Deus só em três pessoas o pai o filho e o Espírito e o Espírito Santo o pai gera o filho é por isso que ele é chamado de filho e por isso que o pai é chamado de pai então o pai gera o filho como olha não fica preocupado você não vai entender não tem dia não tem hora não tem nada disso foi gerado como se deu isso ninguém sabe nós não vamos entender nós só sabemos que o pai gera o filho do pai e do filho procede o Espírito Santo então do pai e do filho o Espírito Santo procede do pai procede do filho vem o Espírito Santo pronto é só isso que eu quero dizer não vai dar para a gente fazer da aula de teologia aqui aqui é o mistério da Santíssima Trindade então essa pessoa segunda pessoa divina ela agora ela vai receber uma natureza humana porque a pessoa divina o filho ele tem agora duas naturezas a natureza divina lá no céu lá na eternidade lá na eternidade procede ele é gerado do pai mas não é criado como nós professamos a nossa fé agora quando ele vem para a terra ele vai receber uma natureza humana é o mesmo é a mesma pessoa é o mesmo Deus com duas naturezas uma divina e uma humana o pai não tem a natureza humana nem o Espírito Santo tem só Jesus aí agora Mateus está dizendo olha você sabe como foi que aconteceu tudo isso foi assim Maria sua mãe estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo vamos lá no capítulo primeiro versículo 26 a 38 de Lucas o anjo aparece a ave cheia de graça você vai ser a mãe de Salvador e aquela coisa toda o Espírito Santo virá sobre sobre ti e o poder do Altíssimo virá e você será mãe do Altíssimo Nossa Senhora fica grávida pela ação do Espírito Santo aí o que é que acontece ela estava prometida em casamento com José ela vai para onde para em Karen para ficar com Isabel que também estava grávida ficou lá três meses com Isabel então quando ela sai de Nazaré e vai para em Karen ela está grávida mas nada aparece uma mulher que concebeu naquele momento dá para ver não dá para usar nada o corpo dela está normal ela fica três meses lá quando ela volta a barriga já apareceu aí José olha assim bem há quem diga que diz assim que São José não duvidou que Maria estaria grávida é que ela haveria traído ele bem aqui não se fala nada disso o que se fala é que ele deixou ela de escanteio quando ele vê-la grávida deixou de escanteio porque ela merecia ser apedrejada então ele quis livrá-la do apedrejamento e agora ele vai dormir hoje tem essa imagem de São José dormindo aí todo mundo vê o Papa Francisco divulgou essa imagem agora graças a Deus todo mundo vê então está lá José dormindo um anjo que nós não sabemos quem é não foi o Gabriel não deveria ter dito mas foi um anjo poderia ter sido ele também aí diz assim olha José essa Maria ela está grávida não é por ação humana não foi pela ação do Espírito em outras palavras ele está dizendo assim José fica calmo no estresse fica estressado não não fica pensando que que Maria arrumou um homem lá em Karen ficou grávida por lá não fica calmo José foi assim o Espírito Santo veio sobre ela e ela ficou grávida vocês estão vendo a origem ele está falando agora como Jesus na natureza humana se originou na divina lá na eternidade agora como é que foi gerado o Espírito Santo veio sobre ela e agora ele tem um corpo igual o nosso para que aí José aí o anjo diz para ele assim o nome dele será Jesus que nós vimos ontem também porque até então lá na eternidade no mistério da santíssima trindade a segunda pessoa não tem nome é filho quando ele se encarna recebe o nome Jesus que quer dizer Deus salva Deus salvador aí ele diz assim ela dará a luz um filho e lhe darás o nome de Jesus porque o anjo já tinha o Gabriel já tinha falado pois ele vai fazer o que salvar o seu povo dos seus pecados pronto agora está entendida meus irmãos a missão de Jesus a segunda pessoa da santíssima trindade que agora tem uma natureza também humana essa natureza humana vem ele recebe para nos salvar dos seus dos nossos pecados aquele pecado lá lá do jardim do Éden que Deus disse não coma do fruto daquela árvore senão você vai morrer e a serpente veio e enganou e por causa disso agora veio a morte o mundo está desse jeito o pecado que a serpente ou seja Satanás induziu Eva foi qual a soberba dizendo para ela assim ah Deus ele não quer que você coma do fruto daquela árvore sabe por quê não não sei não ó você vai ser igual a ele esse foi o pecado o homem quis ser igual a Deus não tem como o homem ser igual a Deus mas o homem quis Eva quis e Adão também olha o pecado na liturgia na liturgia das horas quem reza a liturgia das horas esse hino agora desta segunda fase tem um momento que diz assim não foi para punir este mundo que ele veio na vinda primeira ele veio sará toda chaga e salvar quem no mal perecera olha veio salvar o povo aqui está falando ele veio nessa vinda primeira por isso que o natal para nós nós devemos comemorar com muita alegria quando nós vemos o menino Jesus que vai ser colocado ali em frente no presépio porque agora o presépio ainda não tem o menino Jesus porque ele ainda não nasceu então quem colocou já o menino Jesus tira porque ele não nasceu ainda está lá o presépio esperando o menino nascer então na hora que ele nasce nós olhamos para o presépio e ali nós vemos aquele que veio nos salvar do pecado da soberba da desobediência ele não veio julgar ele não veio massacrar ele não veio nos destruir ele veio nos salvar então aí nós vamos cantar o noite feliz mesmo que noite maravilhosa ele lá ele veio nos salvar é nesse intuito que nós comemoramos o natal é com essa intenção é com essa vibração interior agora o Deus que não era visto que ninguém podia chegar perto porque que se chegasse perto seria fulminado agora ele vem e nós podemos vê-lo e ele veio nos salvar agora trazendo um pouco para nós olha os tempos que nós estamos vivendo depois da idade média aí entra ali o renascimento vem o iluminismo com isso vem os teóricos os filósofos Hegel esse povo todo aí Marx e eles começam a trazer uma novidade e a novidade é essa como Nietzsche dizia Deus não existe e começam a mostrar para nós que nós é que somos se Deus não existe o homem existe então quem manda é o homem de novo o homem agora quer ser Deus volta de novo a mesma questão aí o mundo agora se organiza para dizer assim olha esquece essa história de Deus quem manda aqui somos nós só que dentro dentre nós vai chegar um e vai dizer eu sou o cara e é ele que vai mandar aí ele vai mostrar que é ele que vai nos dar o que comer o que beber o que vestir porque para sobreviver nesse mundo o que é que nós precisamos comer bem vestir bem aproveitar o mundo os prazeres desse mundo então esse tal comandado por satanás que fez isso com Eva agora ele vai arrumar arrumando um aí um tal que né nós não sabemos se vai ser agora vai ser quando estão falando de datas o que nós precisamos saber é que a organização está acontecendo essa globalização está acontecendo essa organização acontece quando isso vai se dar nós ainda não sabemos tem gente que diz fala aí de datas nem vou falar das datas o que nós entendemos é o seguinte a coisa está apressada antes se falava por meios por meios de códigos agora não agora estão falando declaradamente e me desculpe usar essa expressão quem é que vai se ferrar nós nós católicos porque nós cremos na encarnação do verbo nós cremos que a segunda pessoa da santíssima trindade Jesus veio nos salvar veio nos redimir nós cremos que ele é Deus nós cremos que ele aponta o céu nós cremos que tudo foi criado por ele para ele como diz São João no prólogo ele é o nosso Deus e nosso salvador e agora você vai ser apresentado um novo Deus e aí o de cá é com D minúsculozinho sabe aquele D do tamanho de um átomo menor ainda o de cá é um D grandão que nós nem conseguimos abarcar o de cá vai se dizer que é o tal o de cá é o tal é ele é Jesus o Cristo como eu falei ontem para vocês eu dizia nós só entendemos Deus por meio de Jesus Cristo se não for por meio de Jesus nós não temos como servir ao Deus verdadeiro porque vão surgindo outros deuses e um vai se declarar como Deus aí vai começar a perseguição você está pronto talvez não seja nós nós não sabemos quando isso vai se dar mas aonde houver católicos pessoas que se declaram cristãs ou elas se dobram a esse Deus criado pelo homem ou vai continuar se dobrando diante do Deus verdadeiro só que o Deus verdadeiro em muitas situações ele vai permitir que nós soframos o que Jesus falou lá na carta de São João no evangelho de São João diz assim eles nos matarão nós católicos achando que estão servindo a Deus é assim então essa vinda de Jesus nos traz alegria nós sabemos quem é Deus é ele e temos que ter certeza e professamos a nossa fé nos domingos nas solenidades nós declaramos sim ele é Deus dando o que vestir ou não dando dando o que comer ou não dando ele é Deus para nós declararmos Jesus como Deus nós não podemos declarar a partir das coisas que nós podemos receber porque pode ser que Deus não dê aí Deus não dando nós vamos dizer que ele não é Deus quem é que dá é o outro sem vergonha o outro que se acha que vai sentar no trono e que na carta do tessalonicense diz que na hora que eles disseram em paz Deus vai fazer assim vai dar um sopro e vai destruir acabar com tudo mas aqueles que estiverem com Deus vão ser fiéis vai sofrer vai vão sofrer vão nós iremos sofrer vamos mas é aquilo que os mártires diziam daqui a pouco tudo acabará é como uma dor de injeção uma picada tchum tira acabou aquela dorzinha depois passa e nós estaremos diante de Deus contemplando a sua face por toda a eternidade bem enfim eu falei para vocês que Mateus está dizendo que aquele que descendeu de Abraão que foi esperado é Jesus Cristo a origem dele se deu assim na sua natureza humana ele nasceu da Virgem Maria por obra do Espírito Santo José não fez nada só trouxe ela e ficou ali para cuidar dela e do menino Jesus só isso ele foi gerado por meio do Espírito no seio da Virgem Maria ficou entendido tão feliz Natal vamos ser fiéis a nosso Senhor os deuses vão surgir pessoas vão ficar falando vão querer que parar Jesus dizendo que Jesus é igual a outro não é Deus ele é Deus ele já existia desde toda a eternidade foi ele que nos mostrou o pai foi ele que nos indicou o Espírito e agora ele vem a nós na Eucaristia que bom né esse Deus que o mundo não consegue abarcar porque ele é Deus num mistério que nós não conseguimos entender o nosso corpo o abarca na Eucaristia o pão do céu ele é a força para todos nós louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima Tchau 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 Obrigado.